Bom dia gente, essa é a Crassula Capitela Campfire Vocês já viram ela assim bem vermelhinha? Parece que um fogo, olha mais delas ali Por que será que ela está tão vermelhinha? Nós estamos no final de junho de 2024 Mais Crassula ali E eu tenho ela em outra floreira que não está vermelhinha assim Quem sabe aí, quem mexe com suculenta sabe Por que ela está vermelhinha? É por conta do estresse hídrico E eu vou dizer para vocês como é que ele acontece Olha onde elas estão Esse aqui é um canteiro que eu fiz bem longe do jardim Olha, eu estou bem longe do jardim Meu jardim é lá em cima A casinha ali tem a pontinha dela O jardim é do lado de lá Essa aqui é um pé de goiaba Que ainda vai ter um balanço para a gente balançar E aqui embaixo Para aproveitar várias mudas de suculenta O dia que a minha amiga Débora veio aqui A gente veio E plantou essas suculentas aqui Então vou mostrar para vocês quais que tem aqui Além da Crassula Capitela Campfire E eu gosto de fazer isso Colocar suculentas Plantar suculentas em diferentes locais Porque para experimentar Qual é o lugar que cada uma vai mais gostar de se desenvolver Porque tem disso Elas que decidem onde elas querem ficar melhor E se por um acaso Eu perder uma de um lugar Eu tenho a espécie no outro Mesmo que seja aqui Olha Essa aqui É uma metálica Que é velha metálica Olha os filhotinhos aqui As folhinhas que eu joguei nascendo Depois eu vou ver se eu falo das folhinhas Todas essas aqui Precisam de decapitação Eu só vou esperar mais um pouco para decapitar Equeveria metálica Olha como está linda Aqui tem colar de rubi Tem pálida Essa é a pálida Essa é a pálida A pálida é sempre verde limão Mas aqui ela está com essa cor também Por conta do estresse hídrico Essa ainda acentua mais a cor É uma gibiflora Que é grandona Mas aqui eu preciso decapitar A orelha de elefante Olha como está Com as pontas bem vermelhinhas E essa daqui Que eu não sei a identificação Os eônios Estão sobrevivendo Mas não estão bonitinhos não Sabe Então gente O que acontece aqui Para essas suculentas Ficarem dessa cor Nesse canteiro aqui Depois que a gente fez Eu acho que se a gente regou Sei lá Três vezes Foi muito Hoje eu fiquei com pena Consegui vir aqui Deve ter mais de um mês Que eu não desço aqui A gente só vem final de semana Vem e volta E aqui fica longe Aí eu desci Para ver como elas estavam Para mostrar para vocês Fazer um videozinho E vi que Fiquei com pena Mas elas estão bem sofridas Mesmo assim Quer dizer Eu acho que é sofrida Pode ser que não Olha aqui Filhotinhos Olha os filhotinhos Nascem com muita prunha E olha como ela só está vermelhona Filhotinho da orelha de elefante E aí eu dei um jeitinho De jogar Uns baldes d'água nela Não deu para jogar muito não O balde está ali Eu trouxe dois baldes d'água Não deu nada Até porque o canteiro está inclinado A água escorre Vê que nesse canto aqui Nem a água chegou Aí fui ali no rio Arrumei a corda Peguei mais um pouquinho de água E joguei É um carinho Uma forma de demonstração de carinho Para elas entenderem Que não estão Não estão Abandonadas Elas só estão Testando a resistência delas Aqui o seneste crassíssimo Olha como ele Está sequinho De falta d'água E olha a colher de cobre Gente Que linda Eu gosto dela assim Bem marronzinha Olha só Isso aqui é uma Olha aqui Olha o tanto de formiga Tem ali embaixo Olha o perigo Olha aqui O tanto de formiga Isso aqui é uma mudinha Sabia de haste floral Que eu coloquei aqui Vou tirar depois Para ver se eu coloco Num lugarzinho mais fresco Que ela sobrevive Então gente O que acontece No inverno Chove menos E nesse período E nesse período que a gente Está aqui No Espírito Santo Tem chovido Menos ainda Eu acho que Nas minhas contas Deve ter mais de três meses Que não chove por aqui E aí Essas daqui Acabam ficando Sem regue As lá de cima Mesmo que eu demore Dez dias Dez dias Quinze Vinte Sempre eu jogo água Essa daqui Bem menos Então o tom de cor Principalmente da Crasse ou a Capitela Está muito diferente E eu acredito Assim Que são vários fatores Que fazem com que Elas fiquem assim Né? Um colorido Bem bonito A gente fica encantado E é até engraçado Que quando elas estão assim Se você comprar Uma suculeta Desse jeito aqui Na floricultura Tive que mudar de lado Estava quase caindo Aqui Tentando me equilibrar E depois você Vê a mesma Em outro período Você acha que é outra E compra de novo Né? De tão diferente Que são Que ficam Então aqui Eu acho que junta Várias coisas A falta de água De chuva Chuva ou rega Né? A falta de chuva E olha como que Essa Capinha ali Acabou ficando bonito Né? Daqui a pouco Tem que tirar ele A falta de chuva O frio Porque aqui a noite Faz frio Vai para 13 graus 12 graus Então eu acho que Esse frio Ajuda Nesse estresse E também Considerando A predisposição Genética Da planta Eu vejo Eu vejo que as Equeverias Pálidas Igual tem ali Depois eu vou lá em cima No jardim Vou mostrar um pouco Para vocês lá Ela Ela é bem verde Limão E ela está ficando Com as pontinhas Bem amareladas Meio Meio tom de vermelho Sabe? Então eu creio Que é porque Esse período aqui De De frio Com pouca chuva Com pouca rega Aí deixa eu olhar Minha Black Prince Essa Black Prince Olha aqui ela Eu salvei De lá de cima E trouxe para cá Está resistindo Está vendo? Está bem resistindo Eu vou lá No jardim Para mostrar Finalizar com vocês lá Para mostrar de lá Como é que estão Depois do cansaço De subir isso tudo Aqui gente Era lá no canto De lá Que tinha Aquele canteiro Que eu mostrei Cheguei enfim Aqui em cima No jardim Então vamos por aqui Para vocês verem já A Zequeveria pálida Aquela dali é pálida Mesmo as verdinhas Esse canteiro Está ficando bonito Olha como uma rega ajuda Já estão crescendo Olha Mesmo a verdinha Já está começando A ficar com a borda Mais avermelhada O colar de rubi Olha a diferença Do que fica na sombra As florzinhas dele Já estão abrindo Ele é magnífico Com a flor Abrindo E aqui Deixa eu mostrar Para vocês aqui Olha esse Que pega bastante sol Como parece uma uvinha Olha aqui Quem diria Que é a mesma planta Olha a diferença Então esse aqui Está em menor espaço Num vaso E pega menos Pega mais sol Esse aqui Está em maior espaço E eu creio Que ele pega menos sol Que o sol vira Está em maior espaço Num vaso maior Então fica assim Aqui também O sedum crepúsculo Está bem lindão Mas uma cor magnífica Bem amarelado Roseado Alguma coisa assim E aqui A outra Crassula Capitela Campfire Essa bacia Que foi a Shirley Que fez Olha que essa daqui Está vendo Não está vermelhinha Como ela é de baixo Nessa daqui Foi plantada depois E aqui Recebe mais água Olha que lindezinha Essa florzinha Essa floração Olha que gente A minha McDougall Que eu coloquei Duas pequenininhas Aqui Que eu reclamo Que ela não Não se desenvolve Aqui comigo Está ali Ficando bonitinha Até essas minúsculas Aqui Estão bem rosadinhas É legal Olha que esse daqui Também Que lindeza Então gente Para concluir com vocês Sobre intensificar A coloração Olha a cor desse ônion Está maravilhoso Cheio de filhotes Aqui Amei 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 Como está esse ônion Do jeito que eu queria Então é isso São as belezas Que a suculenta Nos proporciona Nas diferentes estações Do ano No inverno Eu vejo No verão Eu vejo Que elas crescem Muito aqui Porque quando chove Mais Rapidinho Ela se desenvolve E cresce E no inverno Fica assim Compactada Com as pontinhas Bem coloridas Então está bom Fiquem com Deus Espero que a gente Se vê mais E até o nosso próximo encontro Fiquem com Deus